Esta é para todos aqueles que hoje vão finalmente ver a cara dos colegas de trabalho agora que já ninguém usa máscara. Vamos todos agora. E um, e dois, e três. Não sei quem ele é, parece bom rapaz e até paga café. Que sonho! Será estagiário ou é um diretor? Tem um nariz, é muito alto, é cascais, que terror. É que é enorme o nariz. E o Abreu agora tem bigode, é parecido com o meu. Não é que me incomode, mas agora ele diz. O quê, o quê? Que mulheres de buço ficam bem, está feliz. Isso é estranho, o Abreu. Quem é aquela que está lá fora a cenar-me junto à impressora? Sei lá. Pessoas sem máscara é julgar quem é quem. Sabem quem é que eu vi também? Quem, 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 quem. Vi a gisela do meu departamento, não ficou mais bela depois do preenchimento. Feitada. Agora, sem máscara não sei quem é ninguém. Foi botox, não foi? Ah, eu acho que sim. Certo, certeza. Certo, é estranho. Pessoas sem máscara é julgar quem é quem. É o quê, é o quê? Pessoas sem máscara é julgar quem é quem. Já sei, é o Bill. Errado. Eu, não? Não é. Olha, bravo. Gostámos muito. Gostámos muito bem. Gostámos muito. Gostámos muito. Gostámos muito bem. Olha, por mim passa. Gostaste daquele momento em que eu vi a peneir-se tanto alto. É, Jesus. Olha, mas também dá-se a tempo. Isso é importante saber parar. Não é? Saber quais são os limites do, não do humor, mas do humor. Do humor, os limites do humor. Os limites do humor. Mas não fizeste a Madalena Iglesias levantar-se do túmulo. Estiveste bem. Achas que não? Não, acho que não. Teria medo que ela tenha aquela comissão. Muito verdade.